Estou ansioso Não tira os olhos lá da porta um só instante Esperando que se abra e ela venha aparecer Seria a coisa mais feliz que eu almejo Pois é grande o meu desejo que não posso me conter Estou contando os minutos de demora Já se foram duas horas e meu bem não aparece Fumei bastante já nem sei mais o que faço Se ela está em outros braços a ideia me enlouquece Se esta noite eu ficar no abandono Sei que vou perder o sono e até me embriagar Meu desespero é tão grande neste instante Se a minha querida amante não vier me consolar Se esta noite eu ficar no abandono Sei que vou perder o sono e até me embriagar Meu desespero é tão grande neste instante Se a minha querida amante não vier me consolar Sei que eu posso perder o sono e até me embriagar 역